A imagem que eu usei na capa desse vídeo aqui foi gerada por uma inteligência artificial super fácil de usar, inclusive a imagem da capa do meu vídeo anterior a esse também foi gerada por inteligência artificial. E se você clicar no menu de legendas desse vídeo, a legenda também foi corrigida por uma inteligência artificial e também uma inteligência artificial fez a tradução e você nem sabe, isso tá disponível aqui no próprio YouTube. Sim, tem algumas inteligências artificiais usadas pelo próprio YouTube que você consegue aplicar nos seus vídeos. Eu fiz uma lista de outras inteligências artificiais que você pode começar a usar agora no seu canal no YouTube, inclusive voz sintética, voz robótica. Eu sei, pode parecer bem estranho até porque recentemente eu fiz alguns vídeos mostrando que talvez você não deva usar muitas inteligências artificiais para criar conteúdo no seu canal no YouTube, porque senão você não consegue monetizar e você pode até perder o seu canal. Mas calma, você pode usar alguns recursos de inteligência artificial para deixar o seu conteúdo, os seus vídeos bem mais interessantes e dinâmicos. O YouTube não proíbe todo tipo de inteligência artificial. A única restrição dele é que você faça 100% dos seus vídeos apenas com inteligência artificial. Agora vamos lá para a lista completa que eu separei de 7 inteligências artificiais e algumas extras que estão disponíveis aqui no YouTube e você nem sabia. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Eu tenho certeza que se você quer dominar o YouTube, já está inscrito aqui no canal e eu conto com o seu like. Clica no joinha porque as dicas que eu vou te passar nesse vídeo aqui são bem interessantes e podem deixar os seus vídeos muito mais profissionais. Se você quer ser um profissional do YouTube, já deixa o seu like. A primeira coisa que eu quero te mostrar é do editor de vídeo da Movavi. Tem dois recursos de inteligência artificial muito interessantes que rodam no editor de vídeo da Movavi. Dá só uma olhada no que você consegue fazer. A melhor ferramenta que eles têm disponível é recortar o fundo dos seus vídeos, mesmo que você não tenha chroma key. Você não tem uma tela verde aí, mas ele consegue fazer um ótimo recorte de fundo. E com esse recorte você consegue adicionar qualquer outro elemento de cena aí que você queira para fazer composições extremamente interessantes e dinâmicas para todos os seus vídeos. Agora tem um outro recurso também de inteligência artificial no Movavi, que é a correção de ruídos e som do seu microfone e de áudio. Ele consegue identificar a voz humana, melhorar a qualidade do seu áudio, mesmo que você não tenha um bom microfone para gravar os seus vídeos. Dá só uma olhada no teste que eu fiz com o meu celular. A grande maioria das pessoas grava os seus vídeos com o celular. Os nossos celulares hoje até captam muito bem o áudio. Mas eu estou em um ambiente com muito eco e a ventoinha do meu computador está trabalhando a mil. Eu coloquei o meu celular um pouco mais próximo e tem uma ventoinha trabalhando aí. E eu posso jogar isso no editor de vídeo do Movavi e ele faz a correção desse áudio, retirando ruídos e coisas que atrapalham o entendimento. Deixa o nosso áudio bem mais profissional, mesmo que você não tenha um microfone profissional para gravar os seus vídeos. Das minhas inteligências artificiais favoritas são esses geradores de imagem. Eu estou usando o Léxica, que eu não sei exatamente como é que fala, mas o nome é esse que eu vou colocar aqui na tela. Todos os links e referências eu estou colocando logo aqui embaixo na descrição. Se você quiser testar o Movavi também tem link aqui embaixo na descrição. Agora, essas inteligências artificiais que geram imagens a partir de prompts de texto, Isso tem me surpreendido muito. Você deve ter sido pego de surpresa com a imagem que eu gerei para a capa desse vídeo. E é muito fácil, porque você adiciona algumas palavras e textos dizendo o que você quer para a inteligência artificial e ela vai gerando outras imagens e você pode gerar imagens a partir de imagens, criando coisas bem incríveis, super interessantes e muito fácil. Eu gostei dessa ferramenta até para eu não depender tanto de comprar imagens e nem ficar preocupado com direitos autorais de imagens. Já que isso foi gerado por inteligência artificial, você que deu os prompts e os comandos, a imagem é sua e você usa como você quiser. E essas inteligências artificiais geram sempre coisas diferentes. Por isso você pode usar sem risco nenhum dentro do seu canal no YouTube. Eu sei que você já conhece o ChatGPT e essa é uma ferramenta muito poderosa se você souber usar. Não use o ChatGPT para ele criar um roteiro e um conteúdo completo para o seu canal, onde você só tem que ler como se fosse um teleprompter. Você pode usar o ChatGPT para criar conteúdo para o seu canal como se fosse uma fonte de ideias. Eu uso bastante quando eu quero revisar alguns dos meus textos e eu vou te mostrar daqui a pouco como fazer esse tipo de coisa para corrigir as legendas dos seus vídeos. E também gosto para criar ideias de títulos. Às vezes eu não estou pensando exatamente num título muito chamativo ou tão interessante para os meus vídeos. Eu peço ao ChatGPT para criar versões e variações dos títulos dos meus vídeos. E também, às vezes, eu não estou muito criativo para escrever uma boa descrição para os meus vídeos. A descrição desse vídeo aqui, parte dela, foi gerada pelo ChatGPT. O que eu fiz? Eu peguei um trecho daquilo que eu já tinha escrito e pedi para ele aprofundar e escrever um texto mais completo de pelo menos três parágrafos. E assim eu pude completar e melhorar a descrição do meu vídeo. É claro que eu revisei porque esses textos que são gerados pelo ChatGPT ou por qualquer outra inteligência artificial são muito limitados e, às vezes, até infantis na construção do conteúdo. Por isso, a gente precisa revisar, colocar nosso dedo ali, mexer em algumas palavras e expressões para que o conteúdo fique melhor com uma linguagem mais adulta. Agora, todo bom vídeo no YouTube precisa de uma música de fundo. Eu não uso muito isso aqui no meu canal porque o meu conteúdo é mais educativo e, às vezes, a minha voz pode se confundir ou pode ser atrapalhada por uma música de fundo. Mas, dependendo do vídeo que eu faço, eu gosto de colocar músicas de fundo para deixar o conteúdo mais animado, mais interessante. E baixar músicas de bibliotecas de áudio, às vezes, pode gerar problema com direitos autorais. E essa inteligência artificial aqui, a estrofe, pode te ajudar muito nessa questão. Ela cria músicas por inteligência artificial de forma gratuita e você pode usar isso no seu canal no YouTube sem problema nenhum. Eu já criei algumas a partir daqui. Você pode até escolher a duração total dessa música. Basta clicar em Create. Escolha em seguida qual vai ser o clima, o estilo de música que você quer. Eu quero uma música mais alegre, por exemplo, e eu quero customizar. Ou você pode até pedir para ele criar automaticamente. Se você clicar em criar automaticamente, basta esperar alguns segundos e depois faça algumas modificações entre os instrumentos, o volume da música, entre outros detalhes, para deixar ainda mais personalizada. Já terminou o processo. Eu vou colocar o meu fone de ouvido aqui para eu poder ouvir a música que foi criada. É só clicar em Play. E está aí uma música criada por inteligência artificial. Vou baixar um pouquinho aqui o volume dela para você ouvir a minha voz. E é algo totalmente original e único. É uma música que ninguém tem. Você pode definir depois a duração total dessa música como você quiser. Alterar os instrumentos, o tipo de instrumento ou estilo também. Faz a variação e a versão de música que você quiser. Se você não é nenhum músico profissional, eu, por exemplo, não tenho habilidade nenhuma para tocar instrumentos, muito menos cantar alguma coisa. Mas mesmo assim, você consegue criar músicas bem interessantes para usar dentro dos seus vídeos ou em qualquer outra rede social a partir dessa inteligência artificial. Eu gostei, achei super interessante. E de todas as inteligências artificiais que estão disponíveis, aquela que gera mais curiosidade e interesse dos youtubers são os geradores de voz sintética ou voz robótica. Algumas estão perfeitas, são incríveis e muito fáceis de usar. Eu já tive essa discussão aqui no canal se pode ou não pode usar a inteligência artificial para criar conteúdo para o nosso canal, principalmente de voz robótica. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E sim, você pode usar a voz sintética em seus vídeos, mas tem o jeito certo que é aprovado pelas diretrizes e pelas regras do YouTube. Agora eu vou te mostrar uma ferramenta muito boa, poderosa, que tem recursos bem interessantes e até imita muito bem a leitura de um texto em português. Eu estou falando da Eleven Labs, eu vou te mostrar aqui alguns desses recursos. Vou colocar mais uma vez o meu fone de ouvido. Vou escolher a opção em português e vou colar um texto meu aqui em português. Se tiver sorte, uma fantasia solitária pode transformar completamente um milhão de realidades. Calma aí, seu Adam. Existe um desafio grande para ativar a monetização do canal. Você já está vendo aí como é que fica a leitura de um texto que eu mesmo colei. Ele te deixa testar essa inteligência artificial e até escolher outras vozes. Eu vou deixar essa voz padrão, vou voltar e escuta só agora com mais paciência, com mais calma, sem atropelos. Existe um desafio grande para ativar a monetização do canal. Todos os youtubers que querem ganhar dinheiro com vídeos precisam ter mais de mil inscritos e acumular 4 mil horas nos últimos 12 meses. E é aí que começa a confusão. Não é fácil ganhar 4 mil horas de visualizações no canal e existem muitas dúvidas sobre isso. É perfeito. Se você parar para pensar e se você trabalhar bem isso dentro dos seus vídeos, consegue construir conteúdos muito profissionais com uma leitura bastante profissional e convincente também. De todas as ferramentas de inteligência artificial com leitura de voz sintética, a que eu mais gostei é essa. Tem uma variedade de vozes. A leitura em português é muito boa e é até convincente. Dependendo do tipo de projeto que você tem para o seu canal no YouTube e até para outras redes sociais, você pode usar a Eleven. É uma ferramenta muito boa, muito simples, muito prática de ser usada. Depois você baixa esse arquivo no seu computador, faz algumas edições ali no seu editor de áudio e pode deixar essa voz ainda mais convincente e bem mais interessante para o seu público. Só que é bom prestar atenção porque o YouTube tem algumas regras sobre essas questões. Você não pode fazer 100% do seu conteúdo ou uma parte muito significativa dos seus vídeos apenas com inteligência artificial. Eu já expliquei isso, vou deixar todos os links e referências aqui embaixo. Só que tem outros recursos e outras ferramentas de inteligência artificial que são próprios do YouTube e a grande maioria dos criadores estão ignorando todas elas. E uma parte desse vídeo foi feita usando essa inteligência artificial do próprio YouTube, que é a transcrição dos nossos áudios. Sim, o YouTube tem uma inteligência artificial rodando por trás que ele consegue identificar aquilo que foi falado nos nossos vídeos e transcrever. Só que ele não é muito eficiente porque ele gera alguns errinhos de português, ele não faz pontuação e às vezes também a gramática está toda atropelada. Por isso você pode pegar esse texto que foi gerado na transcrição automática do YouTube, jogar isso no chat GPT para que ele faça a correção da gramática e da pontuação e depois você faz uma revisão bem rápida para ver se ele entendeu bem as palavras que foram ditas. Depois de fazer essa correção, é só você voltar para o seu painel do YouTube Studio, abrir a área de legendas, colar a correção que foi feita com o chat GPT e salvar. Depois o próprio sistema do YouTube vai sincronizar toda a legenda corrigida sem nenhum erro para o seu canal. Você pode dar uma olhada que a legenda desse vídeo aqui foi feita dessa forma. Agora tem outra coisa interessante, tem uma inteligência artificial dentro do YouTube também para traduzir as suas legendas em outros idiomas de forma automática. Quando você faz essa correção, tanto da gramática quanto da pontuação, da transcrição dos seus vídeos, fica muito mais fácil para a inteligência artificial do YouTube traduzir aquele conteúdo em legendas de outros idiomas. Eu fiz a mesma coisa para inglês e espanhol aqui nesse vídeo. E eu gosto de fazer isso nos meus principais vídeos, porque deixa o seu conteúdo bem mais otimizado e amigável para os usuários. E fica aqui uma dica extra, se você tem o TubeBuddy instalado no seu navegador, ele também faz a tradução do título e da descrição dos seus vídeos, o que deixa bem mais profissional se alguém de outro idioma, por exemplo, um americano, acessar o seu canal, ele vai ver o título e a descrição traduzidos também para o inglês. Se a pessoa é brasileira, ela vai ver o conteúdo traduzido apenas em português mesmo, como é o original. E a legenda também vai aparecer em português, a não ser que ela queira escolher a opção em inglês. Fica a critério de quem está navegando. O YouTube tem uma inteligência artificial por trás para identificar quem é o espectador que deu play no seu vídeo. E eles já prometeram também criar uma inteligência artificial que já está em teste, ainda está em fase beta, não está disponível para ninguém ainda e nem tem data de lançamento. Onde essa inteligência artificial deles vai fazer também a tradução do nosso áudio, sincronizar com a nossa voz como se fosse um tipo de lip sync, e as pessoas poderão escutar você falando em outro idioma. É bem incrível, super interessante, e a gente está vendo uma evolução gigantesca das inteligências artificiais. Eu fiz aqui uma lista daquelas que eu acho as mais interessantes, é bem provável que você conheça outras. Esse vídeo aqui merece o seu like, clica no joinha para fortalecer o nosso trabalho, e comenta aqui embaixo se você conhece alguma outra inteligência artificial também interessante para criadores e YouTubers. Eu vou deixar outros vídeos e sugestões aqui na tela, eu tenho certeza que você já está inscrito no canal. Eu espero você, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.